Uh, bom dia rapaziada. Mano, por que eu tô fingindo que eu tô acordando? São 7 horas da noite. Se liga o setup, como que tá ficando nessa decoração de Halloween, véi. Minha decoração de Halloween é colocar wallpaper na tela, porque eu ainda não tenho LED. Eu ainda preciso arranjar alguns LEDs e também tá vindo uma novidade aqui pra casa, que eu não vou falar tanto pra não dar spoiler, né, mas que vai melhorar muito aqui na tematização do quarto, mano. Até que tá ficando daorinha desse jeito aqui, mas falta LED. Bom, são quase 8 horas da noite e olha isso aqui, eu vou... Mano, tá rolando um somzão aqui por perto, véi. Vou fechar aqui, né, mano, pra não atrapalhar no meu vídeo. Tá bem confuso o clima nessas últimas semanas aqui em São Paulo, véi. Só que tá ficando bem mais frio esses dias. Inclusive, além de eu estar com bastante frio, eu tô cagado de fome, mano. Também, antes de qualquer coisa, rapaziada, eu queria agradecer a vocês pelos 15 mil inscritos. Sim, 15 mil inscritos. Nesse momento eu tô com 15.200, eu não sei... Provavelmente vocês vão estar vendo com 15.200 também. No máximo 15.300, mas eu acho que quando vocês vão estar vendo vai estar isso aí mesmo. O canal, ele tá voltando a pegar umas visualizações legais e eu tô muito feliz com isso, porque eu tô conseguindo me adaptar ao vlog e conseguir trazer vocês ao máximo pro vlog aqui do canal, mano. Porque pra quem não sabe, o meu intuito nesse canal aqui é trazer tecnologia pra vocês, videogames, vlogs, lifestyle... Cara, esse canal aqui vai ser muito da hora e eu conto com a ajuda de todos pra fazer ele crescer, cara. E cada vez mais chegar mais pessoas aqui, mano. Eu não tenho nem palavras pra agradecer a vocês. Como que foi o decorrer desse ano? Eu comecei meu canal no final de fevereiro e a gente já conseguiu tudo isso aqui, cara. Na moral. Eu não sei se vocês viram, mas eu já trouxe Stardew Valley aqui no canal. E é no Switch, então eu não tô dando tanta prioridade pro Stardew Valley agora no Switch, porque agora tá vindo Mario Wonder e outros lançamentos e eu tô bem mais hypado com esses outros lançamentos, cara. Então eu tô jogando esse jogo aqui, que é o Fire Farm. Ele tem na Steam, mano. Ele é um joguinho muito da hora de fazenda. É aquele básico negócio. Você vai cuidando das suas coisas, você vai completando as questzinhas aqui. É um jogo muito da hora. Depois tem como você desbloquear novos territórios aqui também. É tipo um Stardew Valley 3D. E eu achei muito da hora o jeito como esse jogo te deixa mais livre, por exemplo. No Stardew Valley tem locais que você não pode acessar, seu boneco não vai. Aqui parece uma junção de Stardew Valley com Animal Crossing. Olha isso aqui, tem até como eu mergulhar na água, nadar, mano. Isso aqui é muito doido num jogo de fazendinha, tá ligado? Movimentação também muito da hora. Tem uns bonequinhos aqui pra você falar. É um joguinho muito legal, bem vibes, tá ligado? Uma coisa que eu fiquei curioso, cara, pra saber como que tá, é o Splatoon. Como que ele tá nessa véspera de Halloween. Vamos ver aqui, eu tava jogando Mario Wonder porque eu tava viciado, mano. Mas bora iniciar o Splatoon aqui, véi? Primeiro a gente precisa pegar o cartucho, né? Eu acho que ele tá... É, ele tá aqui. Eu sempre... Eu não sei porque eu falo que eu acho. Eu sempre deixo ele ali em cima. É porque também antes eu tava deixando eles numa bagzinha de cartucho, cara. E eu às vezes confundia onde que ele tava. Só que dessa vez ele tava aqui mesmo. Tirar aqui o Mario Kartzinho, botar o Splatoon. E hoje eu vou jogar um Splatoon de um jeito que faz tempo que eu não jogo. Que é pelo meu monitor, véi. Sim, eu vou conectar o Switch no monitor aqui. Já mudei o HDMI dele, então agora tá conectado ali. E bora botar ele aqui, ó. E o bom do meu monitor é que ele tem duas entradas. Ele tem HDMI e DisplayPort. Então é só a gente mudar aqui pelo próprio monitor mesmo, véi. Olha que da hora. Beleza? Pegar um controlezinho. Sentar e jogar, véi. Vamos ver se tem alguma coisa nova. Uma outra coisa que eu tô é com fome, véi. Então acho que eu vou pedir uma pizza daqui a pouco. Aqui, véi. Olha que da hora. Toda vez que você inicia o Splatoon, tem esse portal de notícias, tá ligado? E eu iniciei aqui esse carinha aqui. Já falou pra gente que tá tendo uma Splatfest. O que é Splatfest? É um evento que tem Splatom. E dessa vez tá sendo tematizado com Halloween, mano. Então o Splatom aparentemente já tá com essa atualização de Halloween. Que da hora, mano. O que eu acho da hora do Splatom é isso. Eles têm muito envolvimento com a comunidade. Eles fazem muito evento, tá ligado? Essas Splatfests. E o que que é esses eventos? Aqui, né, no lobby principal do jogo. Aliás, eu acho isso aqui muito da hora, véi. Tipo esse centro aqui do jogo. Você vem aqui nessa cabaninha e escolhe o seu time do evento, tá ligado? Que todo evento tem três times. No caso, tem agora o Zumbi, a Caveira e a Lula Fantasma. Povo Fantasma. Sei lá, eu vou de Povo Fantasma, véi. Só que ainda não começou o evento. A gente só pode escolher o time. O evento vai do dia 27 até o dia 30 de outubro. Por causa do Halloween. Só que, véi, esses bagulhos que eles fazem é simplesmente genial, mano. Mas pelo menos a gente pode jogar um pouquinho aqui. Eu finalmente troquei minha arma, mano. Agora eu tô com essa pistolinha metralhadora aqui. Ela é muito boa. Tô curtindo muito jogar com ela. Ai, começou, rapaziada, e dessa vez, depois de muito tempo, com uma arma diferente, véi. Nossa, esse mapa aqui também fazia um tempinho que eu não jogava, véi. Achei muito da hora esse mapa aqui. Eu fico pensando se vão lançar um Splatoon 4, véi. Eu acho que não. Tipo, eu não sei se vão querer continuar com Splatoon 4, 5, sei lá. Mas eu tenho quase certeza que não. Vão lançar o 3 também pro próximo console. Aliás, véi, só rumor, hein. Meu Deus do céu. Tá tendo muito rumor. Opa, mas tem um cara de costas. Tendo muito rumor do próximo Switch. Só que, véi, os caras ficam caladinhos. E um bagulho que eu vi que aconteceu. Tiraram o trailer do Nintendo Switch, cara. Que foi lançado lá em 2016, 2017, eu acho. O canal do Nintendo no YouTube simplesmente removeu o vídeo. Eu não sei porquê. O pessoal tá falando que pode ser por causa que eles vão lançar um novo trailer pro próximo console. Só que eu não sei se isso faz muito sentido. Porque, tipo, por que que eles removeriam o trailer, tá ligado? Ou até mesmo pode ser por causa de direito autoral de música ou algo assim. Não sei. Mas eles simplesmente removeram o trailer, cara. Essa partida tá da horinha, mano. Eu acho que a gente vai ganhar. Ai, que aí bombou não. Beleza, tranquilo. Nossa, o cara tá roxando aqui em mim. 1 minuto e 25 de partida. Que eu amo do Splatoon, que todas as partidas são rápidas, tá ligado? Jogo multiplayer assim, as partidas costumam ser rapidinhas. Mesmo que eu tentar pegar esse cara por cima. Matei um a morrer. Nossa, nem vi não de como morrer, véi. Só sei que eu levei o meu. 40 segundinhos e tamo bem safe, véi. A gente tá quase tirando uns caras dentro da base deles aqui, ó. E tem que correr agora. Mano, a minha... Mano, a ultimate dessa arma que eu tô é muito da hora. Porque cada arma, né, tem uma ultimate diferente. Eu acho, pelo menos, que assim funciona. Mas a ultimate dessa aqui, véi... Ai, morri, mano. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, não. Caraca, os azuis pintaram tudo aqui rapidão, véi. Vamos tentar recuperar. 8 segundos pra gente tentar recuperar tudo. A tudo até que não foi... Nossa, foi muito, pera. Vai, vai, vai. 2, 1 e... Pintei o que eu consegui, véi. Pintei o que eu consegui. Vamos ver. Pô, nossa, tá muito misturado, cara. Eu acho que a gente ganhou, vai. 43.0 versus 43... 40.3? Caraca, eu acho que nunca foi tão acirrada assim, mano. Caraca, eu acho que eu nunca ganhei uma tão acirrada assim, véi. Que loucura. E olha o que chegou aqui pra gente, rapaziada. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. Olha a boa, mano. Pelo amor de Deus. Eu mandei lá na minha comunidade do meu canal pra vocês mandarem perguntas. E sim, eu vou responder nesse vídeo aqui, cara. Só vou pegar um prato pra mim, porque comer aqui também sem nada ou sem um papel é complicado. Vou entrar aqui no YouTube e vamos ver o que que vocês me mandaram aqui na comunidade, véi. Já coloquei minha pizza aqui do lado. Também peguei essa coquinha. E, mano, olha esse porta copo da Redragon aqui. Eu ganhei na BGS do ano passado, cara. É uma da hora, vou deixar aqui, tipo... É a mesma textura que o mousepad, tá ligado? E embaixo também tem a mesma textura que o mousepad emborrachado, olha. Ele é literalmente um mini mousepad pra servir de porta copo. Ou pra um mini mousezinho, tá ligado? Muito engraçado. Eu vou ler aleatoriamente aqui. Oi, Guto. Você imaginava que o canal pudesse crescer tão rapidamente em tão pouco tempo? Você faz um planejamento dos conteúdos? Ou você só faz o que dá na telha? Abraço, muito sucesso pra ti. Muito obrigado. E, cara, sinceramente, nos meus vídeos, tanto nos meus vídeos longos, tanto nos meus shorts, eu não faço roteiro porque se eu fizer roteiro e falar, eu sinto que fica muito, algo muito... Não sei, eu não consigo fazer desse jeito. Eu acho que fica muito robotizado, sabe? Minha voz. Então, o que eu gosto de fazer é simplesmente ter algo em cabeça que eu gosto de falar, né? Algo que eu quero apresentar pra vocês. Eu ligo a câmera e começo a comentar. Qual o futuro do canal? Pretende focar mais nos consoles ou dar prioridade para os vlogs? Mano, como eu falei, tipo, eu quero que meu canal seja um canal de videogames e também vlogs, tá ligado? Tecnologia... Tipo assim, tecnologia e vlog. Eu quero que esses dois sejam um ponto forte do meu canal. Pretende trazer PC portátil pro canal? Pretendo, velho. Inclusive, aí é new. O que vocês estão esperando pra mandar o PC portátil de vocês? Meu Deus! O que é isso, velho? Pera aí. O louco, mano. Caraca, velho. O bagulho começou a borbulhar aqui, rapaziada. Nossa, eu achei que ia estourar a coca, mano. Mas não estourou, não. Inclusive, velho, deixa eu falar dessa pizza aqui. A gente tá muito acostumado a comer pizza com muito recheio, tá ligado? E essas pizzas aqui que não tem tanto recheio, que normalmente é feita lá nos Estados Unidos, eu curto muito comer, velho. E eu acho que também é meio assim pra eles. Lá eles normalmente sempre comem uma pizza sem recheio. E eu imagino que se eles comessem uma pizza aqui no Brasil, eles iam gostar bastante, velho. Você vai tentar pegar o Nintendo Switch 2 quando lançar, mesmo se eles aumentarem um pouco o preço? Cara, tipo assim, já é bem confirmado que eles vão aumentar o preço. Só que eu tenho medo desse preço, tá ligado? Porque eu quero que pelo menos ele seja lançado nacionalmente aqui pro Brasil rápido. Porque, por exemplo, o Meta Quest 3, cara, foi lançado recentemente. Ele nem foi lançado oficialmente nacionalmente aqui no Brasil. O pessoal que tá vendendo nas lojas aqui brasileiras, tá vendendo, importando e vendendo aqui. Então tá, tipo, muito caro. O preço de fábrica do Meta Quest 3 que tá sendo vendido lá nos Estados Unidos, eles estão anunciando por 500 dólares. Pra eles, 2.500 reais. Eu não quero nem saber quanto que vai chegar aqui. Então imagina o Nintendo Switch, velho. O preço de fábrica do Nintendo Switch OLED, se eu não me engano, é 350 dólares. E aqui tá saindo por 2.000 e... 2.100, 2.200, por aí. Eu acho que o próximo console da Nintendo, ninguém faz ideia de como que vai ser. Se vai ser híbrido, se vai ser de mesa, se vai ser só portátil. Eu não sei, só sei que vai ser muito caro, velho. Mas eu quero tentar pegar. Pretende comprar outros consoles? Sim, velho. Tanto console de mesa, tanto console portátil. Aliás, eu tava em busca de um 3DS XL pra pegar e trazer aqui pro canal, mano. Seria bom gastar 500 conto em um DSi? Ou gastar 1.000 conto em um 3DS XL? Mano, nenhuma dessas opções é bom. O DSi, você tem que comprar por no máximo 200 conto, velho. E o 3DS XL, que até mesmo eu tava procurando, eu tava conseguindo achar um pros 500, 600. 1.000 conto, o pessoal tá colocando no New 3DS XL, mano. 3DS XL no máximo pega por 600, 700, assim, velho. Bom, já acabei de comer e já respondi algumas perguntas, mano. Foi mal se eu não respondi a sua ou se você não viu esse post na minha comunidade. Mas é legal fazer isso, eu acho que eu vou fazer mais vezes. Pra vocês mandarem perguntas pra mim e eu responder em vídeo, eu acho que eu consigo dar mais uma interagida com vocês e ia ficar legal, mano. Só que agora, pra gente perder um pouco daquelas calorias que a gente ganhou comendo aquela pizza, velho, eu vou ter que jogar um Sweet Sports. E eu vou jogar um modo no Sweet Sports que é muito da hora, que é o vôlei, mano. E bora. Bora, Sweet Sports, mano. Jogo global, né, não quero jogar contra bot um jogador. Nossa, eu ainda não troquei essa roupa ridícula que eu tô, velho, mas vamos com ela aqui. Olha, tem de Halloween no Sports também, cara, que da hora, velho. Eu acho que eu vou jogar, só vou pegar esses itens de Halloween. Nossa, tem um... O que que é isso aqui? Uma panela? É um pirulito preto? O que é isso aqui, velho? Olha, tem cabelo de trança também. Mano, eu gosto muito disso aqui, velho, no Sweet Sports. Tipo, eles adicionarem essas roupinhas conforme os eventos também. Muito louco, velho. Ó, vamos no vôlei aqui, que também tá valendo dois vezes o presentinho, mano. Então vamos lá. O vôlei a gente só vai precisar de um Joy-Con, vou deixar outro aqui. O esportes é todo animadinho, velho. Vôleibol, vamos lá, mano. Olha, eu não tô com o strapezinho de colocar aqui no pulso e espero que eu não quebre minha TV, mano. Mano, pera aí, tem um cara ranquear jogando com a gente? Por que que tem um cara ranquear, mano? Eu sou ranque D, eu acho, que no vôlei. Tá, vamos. Vamos lá. Mano, na moral, é muito da hora. Ó, vou bloquear agora, rapaziada. Vamos ver. Pulei. Ai, não consegui bloquear, vou levantar pro cara. Beleza, levantei e corta. Nice! É isso, já fizemos um ponto. Nossa, o maluco deu uma cortada ali, velho. Vamos lá. Nossa função é bloquear de novo. Vamos ver. Vai. Pula. Ué? Ué, eles deixaram. Fizemos mais um ponto, mano. Vamos lá. Mano, eu acho que essa partida foi a partida mais rápida de vôleibol aqui no suíte esportes, não, moral? Ó, vou upar meu rank ali. Caraca, eu pulo bastante do rank, velho. Quantos pontos a gente vai ganhar? Trinta? Trinta e seis? Setenta e dois, caraca. Vamos ganhar presente. Ganham presente, que da hora. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Ó, mano, é muito louco isso. Quando a gente ganha um presente, a gente pode escolher do que a gente vai ganhar, tá ligado? Qual o pacote de roupa a gente vai ganhar. No caso, os três são de Halloween, mas eu quero esse aqui porque eu quero tentar pegar o chapéu, mano. O chapéu parece ser muito da hora. Vamos lá. Vamos lá o que a gente vai ganhar. Ah, mano, olha a roupa que a gente ganhou, velho. Qual é, mano? Pô, bora de novo. Tá da hora, velho. Tamo ganhando. A média física dele vem com um bagulho pra botar na perna, rapaziada, aqui, que serve só pro modo de futebol, mano. Pra você, tipo, grudar o Joy-Con aqui, ó. Aí o Joy-Con vai ficar assim, você vai chutar, aí rastreia o movimento da sua perna, tá ligado? É interessante. Vai, pelo menos agora tá justo. Todo mundo é rank D, ó. D menos, D menos. Tá todo mundo rank D menos, velho. Ó, agora a gente começa sacando, hein, rapaziada? Vamos lá. Jogar pra cima aí. Bora. A gente vai ter que pegar, mano. Nice. Meu time bloqueou. Meu Deus, agora ferrou pra mim. Nossa, peguei. Peguei ruim, mas peguei. Saquei. Não, saquei não. Eu cortei. Vai, vamos. Vamos bloquear agora. Ai, não consegui bloquear. Vou levantar pra ela. Levantei, tranquilo. Nossa, ponto nosso, velho. Consegui pegar uma da hora. Nossa, cortei muito forte. Ai, conseguimos, mano. O cara não conseguiu pegar. Nice. Vamos lá. A gente vai sacar de novo. Não consegui dar o saque forte, mano. Saque forte é um saque roxo. Muito difícil de fazer. Ai, mosquei. Venha, 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 venha. Defendemos outra. Venha. Defendemos outra. Nice, conseguimos. Mano, tô o rei do bloqueio, velho. Olha isso, mano. Ai, quase. Meu Deus, meu braço tá doendo muito, rapaziada. Beleza, eu vou fazer essa levantada pra você. Vai, vai que é tua. Vai que é tua. Conseguimos. Nice, ganhamos. Porra. Caraca, mano. Tô suando aqui, velho. Nossa, mano. Que da hora o suíte esportes, velho. Bom, já tá meio tarde. Agora eu vou desligar as coisas aqui, né, velho. Pra eu poder editar esse vídeo e postar tranquilinho pra vocês. Um suíte desligado. Vou desligar aqui. Vou dar uma descansada agora, rapaziada. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mano. Uma noite comigo. Uma noite com um gamer solitário aqui no quarto. Pedir uma pizza. A gente conversou pelos comentários. Foi muito da hora, velho. Espero que vocês tenham curtido de verdade, rapaziada. Valeu. E falou, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?